Esse é o motor do Fusca 2014, a bomba d'água deu problema, vai ser visto hoje os valores da bomba d'água e também tem uma parte da carcaça onde é encaixado, ou um ou outro, ou os dois, vai ser substituído. O pessoal da mecânica aqui tá trabalhando em Brumenau, na rua São Paulo. O pessoal da mecânica aqui tá trabalhando em Brumenau, na rua São Paulo.